Música Bom, estamos aqui na Fazenda Limeira Hoje dia 20 de março Vamos fazer um voo aí Para a Cachoeira do Rolinho Zero vento Decolagem tem que ser alpina Música 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 Estamos aí com 30 minutos de voo Saímos da Pousada Limeira Face Sul Da Canastra E voamos 21 quilômetros Para chegar Na Face Norte Depois de São Roque Música Mais uma Cachoeira Mais uma Cachoeira Aqui da Canastra Essa parte norte Da Canastra Ela tem Várias Cachoeiras Os paredões Os paredões Aqui São mais Esfaçados Do que a Face Sul Música Música Temos outra Cachoeira Ali Ela já está um pouco Corbulenta Música Cachoeira Cachoeira Do rolinho Uma das mais bonitas Aqui Na Serra da Canastra Música 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 Música